Argentina! Argentina! Seremos campeones! Argentina va' salir campeón! Argentina va' salir campeón! Vai! Tô te falando, cara! Tu acha que eu tô brincando, né? Não, 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 cara, tô torcendo. Claro, primeiro por Uruguai, evidentemente, por Uruguai. Minha alma celeste, né, cara? Meu coração oriental, né? Minha mente azul, celeste, né? E depois pra Argentina! E depois pro... algum africano! E depois pro México! Contanto que não seja o Brasil e não seja um europeu, pra mim tá bom, mas vai dar! Afinal vai ser Argentina e Uruguai! É certo, cara! Por quê? Pra rememorar a primeira Copa. Cara, falando sério, tem tanta coisa pra falar, eu não tô afim de fazer, eu vou falar todos os dias, né? Eu já falei aqui, todos os dias, às 18h30, por aí, vai entrar um vídeo com incríveis, extraordinários, magníficos, históricos, histéricos e esotéricos comentários meus sobre a Copa do Mundo, os jogos do dia e tal. Mas eu também tinha vontade de falar da história das Copas todas, sabe? E aí já falei, Argentina e Uruguai vai ser a final, né? Pra reprisar o quê? A primeira final, a primeira final, né? Argentina e Uruguai... Uruguai e Argentina, no caso, fizeram no dia 30 de julho de 1930 a final da primeira Copa do Mundo. A história da primeira Copa do Mundo era incrível, né? Aliás, a própria FIFA fez um filme, e eu te recomendo, porque é muito engraçado, porque, cara, assim ó, puta, dá pra falar uns 20 minutos só sobre esse filme. O filme se chama United Patients, Paixões Unidas, né? É um filme francês, falado em inglês, no qual Gerard Depardieu faz o papel do... 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 do Julie Guimet, né? O Tim Roth, o Tim Roth, sim, 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 cara, aquele maravilhoso ator do Cães de Aluguel e de outros filmes do Tarantino, faz o papel do Joseph Blatter e o Sam Neill, sabe o Sam Neill? O Sam Neill é um semi-elfo lá no filme... no filme lá, O Senhor dos Anéis, né? Sempre faz o papel de vilão, faz o papel do João Avelange, não é uma maravilha? E nesse filme se conta um pouco da história... O filme é produzido pela própria FIFA e ela fez pra tentar livrar a cara, assumindo que tinha tido corrupção e tal, irereré, né? E fez o filme pra livrar a sua cara, assumindo que, especialmente com o Blatter, houve corrupção. E o tiro saiu por duas culatras, né? Porque tal... E agora cê sabe, né? Nem vou falar nesse momento sobre isso, tem dois streamings, duas séries em streamings, uma da Amazon, chamado Jogos de Corrupção, Jogos de Corrupção, sobre a corrupção na FIFA, e um outro na Netflix chamado Esquemas da FIFA. Também os dois detonando a FIFA, a FIFA é podre, né? Mas não começou podre, não começou podre, né? Tá, mas peraí, antes eu vou falar dos jogos, dos jogos do dia, depois eu volto pra 1930. Então, de manhã, 7 da manhã, né? Argentina e Arábia Saudita. Já foi uma tremenda sacanagem, porque a Argentina é o único campeão do mundo que foi posto pra jogar a uma da tarde no Vaite-Catar, né? Vaite-Catar jogar a 35 graus. E na areia, cê viu, o jogo foi no deserto, o jogo não foi num campo de futebol, foi num deserto, tudo pra favorecer a Arábia Saudita, e em vez de água e guatareide, ofereceram petróleo, petróleo pro jogadores da Argentina. Tá, a Argentina não jogou xongas, né? E é muito louco, porque é isso que eu te falei, sabe? Quando começa a Copa do Mundo, e eu te sugiro que faça isso, cara, não é só a tua simpatia, lógico, que as tuas simpatias contam, mas quando esses times entram em campo, entra toda a história, toda a tradição deles, é a pátria de chuteiras, é isso mesmo, cara, é isso que é a Copa do Mundo, por isso que fascina a Copa do Mundo. A minha mulher vendo o jogo comigo aqui, a Arábia Saudita e a Argentina, ela disse, ai, tô tão nervosa, tô tão nervosa, ela parou, disse, eu nem sei porque que eu tô nervosa, eu nem sei direito pra quem eu tô torcendo, por quê? Porque, cara, nós temos uma ligação, eu especialmente, uma ligação maravilhosa com a Argentina, eu adoro Argentina, eu de fato torço pra Argentina, eu acho maravilhoso pegar no pé de brasileiro, brasileiro, dizendo que torço pra Argentina, e de fato torço, mas torço muito mais pro Uruguai, pro Uruguai é torço mesmo, agora não é piada, torço mesmo, torço mesmo, tomar que o Uruguai seja campeão, sempre amo o Uruguai, adoro o Uruguai, não quero saber, o Uruguai é um milhão de vezes mais decente que o Brasil, um milhão de vezes mais decente que o Brasil, né, e aí sempre foi, e invadido pelo Brasil, várias vezes ocupado, vilipendiado pelo Brasil, conquistou a sua independência em 1830 contra o Brasil, que tu, na tua ignorância, não sabe, e a Copa de 1930 foi no Uruguai, um dos motivos, porque era o centenário da independência do Uruguai, né, e o Uruguai obteve a sua independência lutando contra o Brasil, que tinha ocupado absurda e injustamente lá a banda oriental, né, e eu gosto da Argentina e tal, e tava torcendo pra Argentina, porque tu sabe, os países entram em campo representando tudo, a Arábia Saudita é o país mais escroto do mundo, a Arábia Saudita é o país mais escroto do planeta Terra, um planeta cheio de escrotidão, um planeta nojento, asqueroso, com essa raça que deu errado, a raça humana, e dentre, é uma competição pior que a Copa do Mundo, quem é o país mais escroto do mundo? Arábia Saudita, com aquele príncipe nojento, né, que mandou esquartejar o jornalista saudita dentro da embaixada, com as mulheres sendo submetidas a um regime de xaria absurdo e ainda rico pra cacete com essa substância asquerosa, nojenta, repugnante, o tal ouro negro, né, até um, eu não leio o comentário, mas um panaca lá comentou, é, tá falando mais na Petralha, mas garanto que foi pra Argentina de avião, fui pra Argentina de avião porque essa porra existe, porque senão eu ia a pé, eu ia a pé, tá, isso não interessa, fecho parênteses. O fato é que, cara, tava torcendo pra Argentina, eu gosto da Argentina, aí aquela partida épica, eu sei que os brasileiros aí, vocês brasileiros, tavam tudo torcendo contra a Argentina, mas cara, o fato é que a Copa do Mundo tem essa coisa tão louca que assim, ó, pah, larguei que a Arábia Saudita é escrota, é muito escrota, mas ali, cara, os caras jogaram uma partida da época maravilhosa, fizeram dois golajes, quando eu vi tava eu, Arábia Saudita, Arábia Saudita, minha mulher, pô, mas eu não torço pra Argentina, não, 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 eu sou torço pro Uruguai e pro Grêmio, nos outros eu viro a casaca, viro a casaca, sério, viro a casaca, com exceção do Grêmio e do Uruguai. E aí, pá, né, incrível, incrível jogo Argentina e Arábia Saudita, vitória merecidíssima da Arábia Saudita, eu sempre achei o Messi, claro, craque, mas bundão, bundão, topou de jeito, bundão, bundão, sempre foi bundão, vomita, papapá, teve aquela chance, eu tava no Maracanã, de fazer aquele gol de falta contra a Alemanha e dar o título, bundão, bundão. Mesmo assim, o Messi vai sair de novo vice-campeão, campeão Uruguai, vice-campeão Argentina. Então, cara, a primeira Copa foi em 1930 no Uruguai porque o Uruguai tinha sido campeão olímpico, celeste olímpico, em 1924 em Estocolmo e em 1928 em Paris, jogando muita bola. E era, como já falei, o centenário da independência do Uruguai. E aí os europeus estavam brigando tanto entre si que acabou, pra resolver esse conflito, tá, então não vai ser na Europa, vai ser no Uruguai, que ainda tinha esse handicap de ser o melhor time do mundo na época. Foi e a final, talvez você saiba, foi Uruguai e Argentina. Eu ia contar a história dessa final porque é o seguinte, é chamada Batalha do Prata, né? Tá, vou contar. Primeiro que é o seguinte, a bola original do Mundial foi feita na Argentina, a Argentina tem uma grande tradição de couro, né, o balão de couro, mas o Uruguai se indignou que a bola era a Argentina e fez a sua bola também, e aí a FIFA ficou naquele impasse e tal. Então os jogos do Uruguai eram disputados com a bola feita no Uruguai e os outros jogos todos eram com a bola feita na Argentina. Quando chegou na final, o Uruguai disse, não, vou jogar com a minha bola, a Argentina disse, não, vou jogar com a minha, aí ficaram brigando, pá, 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 e ficou decidido então que o primeiro tempo seria com a bola da Argentina feita na Argentina, fabricada na Argentina e o segundo tempo com a bola fabricada no Uruguai. O primeiro tempo, o Uruguai fez um a zero, aos 12 minutos a Argentina virou pra dois a um. Terminou o primeiro tempo e a Argentina até hoje diz que foi ameaçada de morte, que não sei o quê, que quando voltaram pro segundo tempo tinha trinta milicos, que nem eles disseram, trinta milicos, e tu sabe que lugar de milico é no quartel, lugar de milico é no quartel. Aí os milicos tão lá, trinta milicos com as baionetas caladas, nunca se confirmou isso, mas realmente o clima tava tenso, e aí a bola virou bola uruguaia. E aí o Uruguai ganhou de quatro a dois, fez três gols com a sua própria bola, né. E aí no final deu um quebra-quebra gigante entre as torcidas, e aí os argentinos também bateram bastante nos Uruguai, a torcida argentina que tava lá, e os uruguaios cercaram o porto ali, e os argentinos não conseguiam pegar o barco de volta pra cruzar o Rio da Prata, né, não sei se já era o aliscafo, ou algum tipo de aliscafo, claro que não era o aliscafo, né, mas era algum tipo de barco assim, não era bem um barco normal. E aí no dia seguinte, segunda-feira, os argentinos quebraram a embaixada uruguaia em Buenos Aires. Que bonito, que bonito, isso que a Copa tinha sido criada pelo Júlio Remet no espírito do barão de Coubertin, de fazer um grande congraçamento, um grande congraçamento entre as nações. Congraçamento entre as nações que teve continuidade hoje com o jogo Dinamarca e Tunísia, né, Dinamarca e Tunísia é o seguinte, entra em campo o Hamlet contra Cartago, de lenda Cartago, sim, em Tunes ficava Cartago, a cidade, então era Hamlet contra Aníbal, é, o grande rei de Cartago, aquele que invadiu Roma, né, com seus elefantes, cruzou os Alpes com seus elefantes, vai te informar, ignorante, vai te informar, né, Tunísia é a antiga incrível cidade de Cartago, né, a Tunísia também é o país da primavera árabe, o país que se revoltou contra essas ditaduras árabes aí, tarará, e deu mais turbulências do que liberdade, quer dizer, deu liberdade, especialmente na Tunísia, mas também deu mil turbulências, em especial na Líbia, mas a Líbia não tem futebol, não está jogando esse campeonato, não falaremos da Líbia, e a Dinamarca, a Dinamarca faz parte do Fórum de São Paulo, essa, sabe, o Fórum de São Paulo é Finlândia, Islândia, Noruega e Dinamarca, que agora todos têm governos de esquerda, de esquerda, ah, viva o comunismo, viva a esquerda, viva a esquerda, sim, é um governo social-democrata, a direita, uma direita bem nociva, não chegou a ser extrema-direita, mas aquela direita nojenta já, e não uma direita moderada, a direita moderada é aceita aqui nesse canal, mas a direita nojenta não é e jamais será, especialmente xenófoba, e era xenófoba, a direita da Dinamarca, mas agora é um governo de centro-esquerda, social-democrata, bem legal, a Dinamarca tem 12 mil quilômetros de ciclovia, tem mais bicicleta que pessoas na Dinamarca, é um país que apoia a energia eólica, ah, um país vencido a turbulências e os horrores do período viking, né, é hoje um país maravilhoso, uma pena que joga de vermelho. Por ter jogado de vermelho, enfrentou a Tunísia, que é vermelha, mas jogou de branco, jogou muito melhor, merecia ter ganho a Tunísia, e eu tô gravando isso no momento em que México e Polônia estão em campo, evidentemente soy americano, soy americano, porque lá tem cactos e hongos, né, um lugar que tem cactos e hongos é melhor que um lugar onde não tem cactos e hongos, e a Polônia é de extrema-direita, extrema-direita atualmente no poder, tomara que ganhe o México, não sei, e aí depois ainda teremos a França desfalcada e a Austrália, viva a Copa do Mundo, viva as histórias da Copa do Mundo, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a Copa de 1934, porque a de 30 já falei, né, acabo de falar sobre a Copa de 30, teria muito mais história pra contar sobre a Copa de 30, mas a gente não vai contar, porque eu também tô fazendo isso só de diversão, de gozação, mas todo dia por volta das seis e meia da tarde, com exceção dos sábados, de segunda a sexta, e um pouquinho no domingo com a minha pílula estarei aqui comentando a Copa do Mundo. Pena que não tá a Maitê Proença aqui do meu lado, nem o Chico Sá, nem o Paulo Miklos, mas em espírito eles estão aqui, viva a Copa do Mundo! E é claro que o Uruguai vai ser campeão e a Argentina vai ser a vice, pode me cobrar. Tchau e viva a Sérvia!